E aí galera, como é a gente tá com mais um vídeo de Construca Simulator 3 aqui no canal galera E hoje tamo aqui na continuação da mesma obra do vídeo de ontem, né, quinta-feira Pra quem não assistiu, dá uma olhadinha aí no canal, tem uma playlist completa, muito top pra você assistir, ok? Enfim, se você é novo por aqui, meu nome é Sam, esse aqui é o canal Santub Meu nome não é Sam, na verdade é meu apelido, né, mas meu nome é Sandro Me acompanhe nas redes sociais, Instagram e Facebook, links aí na descrição, ok? Esse cavadeira que eu tô usando é essa aqui, ó, uma LiaBR936, 936 se não me engano é isso mesmo 936, muito top, gostei bastante dela, sendo que eu prefiro mais Caterpillar, né, mas enfim Vamos continuar a nossa obra aqui, vou pegar os tubos aqui e vou botar dentro da vala Já deixei prontinho aqui o caminhão, só a gente carregar os tubos aqui galera Enfim, vamos pegar o tubo aqui então, vamos carregar, ó, pronto, top, fica certinho Tinha uma versão que era bugada, a corda, a corda do cabo, né, nos dentes ali E eu acho que é errado, né, porque vai forçar muito, né, ali Mas enfim, agora nessa versão tá certinho lá nos ganchos, tá top, né Vou posicionar bem a câmera aqui, vamos carregar aqui de um jeito bem da hora, bem top Vou fazer aquela edição que vocês já estão acostumados a ver, né, acelerado com música aí Pra vocês só acompanhar a obra E quando eu tiver no finalzinho aí do vídeo, ou quase no final, se tiver alguma coisa pra falar Eu retorno com vocês, já vai deixando o like no vídeo aí E é isso aí, até daqui a pouco 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 Tchau. 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 Tchau.